E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo TGI, aqui é o Rafa e hoje a gente vai falar de 5 filmes com plot twist que vão estourar a cabeça de vocês. Bom, antes de começar essa lista, vamos explicar um pouco o plot twist. O plot twist é quando você está lá, tranquilo, assistindo um filme e de repente, pá, acontece alguma coisa que dá uma reviravolta total no filme e que vocês não estavam esperando e que às vezes te deixa dias pensando sobre aquilo que aconteceu no filme, se é verdade ou não, e às vezes te deixa até sem entender o final do filme. Então, nessa lista de filmes, eles apresentam plot twist, acontecem coisas no filme que literalmente explodem a cabeça de vocês. Vai acontecer igual acontece no filme do Kingsman, quando explode a cabeça do pessoal. Direção, se quiser colocar aqui a cena do pessoal explodindo a cabeça, obrigado, viu? Não. Bom, antes de começar a lista, já lembra de curtir o vídeo, compartilhar para as pessoas, para assistir no filme, porque esses filmes, ó, são sensacionais. E lembra de compartilhar, curtir, nos seguir no Instagram e também ativar o sininho aqui do YouTube para você poder receber notificações de outros vídeos, essas coisas. Bom, vamos lá. O primeiro vídeo, ou o primeiro vídeo, ou o primeiro filme, é Seven, Sete Pecados Capitais. É um filme meio velhinho, de 1995, com direção do David Fletcher. E com um elenco, assim, pra lá de sensacional. Ele conta com o Brad Pitt novinho, Morgan Freeman, que mesmo em 1995, continua com a mesma cara que ele tem hoje, e também Kevin Spacey. Então, o elenco, além de outros atores, mas o elenco é sensacional. Bom, sobre o que conta, mais ou menos, o filme do Seven, Sete Pecados Capitais. Bom, ele conta a história de um psicopata que vai matando as pessoas, ele faz sete assassinatos, conforme os Sete Pecados Capitais. Então, cada pessoa ele vai matando conforme os pecados. Então, vai matar pela gula, pela inveja, fúria, luxúria, e os outros. Ganância. É, eu não lembro o resto. Bom, o filme, ele é sensacional. A gente, assim, só fazendo parênteses, a gente não vai falar quais são os plot twists, porque esse não vai ser muito spoiler. Então, se vocês quiserem um outro filme, um outro vídeo, explicando quais são os plot twists desses cinco filmes, coloca aqui embaixo no comentário, hashtag, quero spoiler. Que daí é pra gente saber fazer outro vídeo sobre os plot twists que ocorrem nesses filmes. Bom, mas voltando então pra nossa lista, então, o filme Seven, Sete Pecados Capitais, ele tem um plot twist sensacional, e ainda mais que é um filme, assim, de serial killer e tal, que você procura negócio de polícia, tal, de mistério, ele é sensacional. O filme tá disponível na Netflix, então, se vocês quiserem assistir, vale muito a pena. Bom, outro filme também do David Fletcher, com plot twist e com a atuação de Brad Pitt também, eu acho que todo mundo já deve conhecer, ou já deve ter pelo menos ouvido falar, que é Clube da Luta, de 1999. Clube da Luta é aquele filme que eu acho que quando fala de plot twist é o que vem a caber de todo mundo. É aquele filme que tem uma rivela volta no final, que você não espera, que fica, que te deixa, assim, ansioso, te recoloca pra dentro do filme, e é, assim, sensacional. Clube da Luta, ele conta mais ou menos a história do Tyler, que acaba formando parceria com outro amigo, e esses dois, eles são muito deprimidos, e pra escapar um pouco do marasmo do mundo, assim, dessa depressão, eles criam um Clube da Luta, onde não existe regras. Existem somente duas regras, que não vou contar elas, porque só quem assistiu Clube da Luta sabe quais são essas duas regras. Bom, então, Clube da Luta também é um outro filme, com plot twist, assim, sensacional, que recomendo muito, e acho que muitas pessoas já devem conhecer. E o filme tá disponível na Amazon Prime. Bom, outro vídeo, outro filme também, muito bom com plot twist, que talvez as pessoas não conheçam muito, com a atuação do Leonardo DiCaprio e direção do Martins Scorsese, é Ilha do Medo, de um filme de 2010. Esse vídeo, a gente já falou ele no vídeo passado sobre filmes pra você assistir na quarentena, que deve estar aqui no card, se você não viu, vão lá ver, tem algumas reglamentações de filmes sensacionais. E o filme, ele é assim, ele tem um plot twist, que é aquele plot twist que te deixa pensando sobre o que aconteceu dias e dias. Porque temos, às vezes, alguns plot twist que, puta, é só uma reviravolta, tipo, ah, tu tem um cara perseguindo, e acontece alguma coisa, e reviria, e pá. Mas tem outros plot twist que te deixam, putz, será que isso aconteceu mesmo? Será, afinal, qual que é o final do filme? Que daí você chega até a pesquisar na internet pra saber o que aconteceu com aquele filme. Então, Ilha do Medo é aquele filme que possui esse plot twist que te deixa encucado pra saber o que aconteceu, e até mesmo tem que visitar na internet o que aconteceu com o filme, qual é o final. Mais ou menos, a história é mais ou menos assim, que o Leonardo DiCaprio, ele vai por uma ilha, que é por isso que passa uma ilha, de Ilha do Medo, onde tem um manicômio, e ele vai lá investigar um possível assassinato, ou como, um possível assassinato, fuga de um dos prisioneiros dessa ilha. Então, o filme já começa meio estranho, porque como pode ter sido fuga sendo uma ilha, né? Então, a história vai desenrolando, e, assim, é sensacional. Ilha do Medo tá disponível na Amazon Prime, então, é um filme, se você não viu, vocês têm que assistir. Ele é muito bom. Bom, outro filme também, que a gente já falou, que tá na lista lá dos vídeos dos melhores filmes pra você assistir, e que possui um plot twist, assim, sensacional, é o Grande Truque. Se você... Truque de mágica, por si só, ele já tem várias reviravoltas, né? Porque como se trata de mágica e tal, sempre vai te surpreendendo. Só que o Grande Truque, ele consegue ultrapassar essa... dimensão de surpresa, essas coisas, com o plot twist dele. O filme, ele é um filme de 2006, com direção do Christopher Nolan, então, a direção, assim, é sensacional. E vale... se vocês não conhecem, vale muito a pena vocês assistirem. O filme, ele é um pouco puxado, um pouco cadenciado, um pouco devagar, mas, assim, o plot twist que acontece no final dele é muito bom, muito bom mesmo. A história, mais ou menos, ela conta, são dois magos, dois magos, dois mágicos, que competem um contra o outro, e um deles faz um truque sensacional de pegar e se transferir, de mudar de um lugar para outro. E esse truque, o outro não sabe como ele fez isso, e a competição entre eles é sempre para ver quem faz o melhor truque. Então, o filme vai desenrolando sempre, principalmente, entre essa competição entre eles, e no final acontece um plot twist que é meio explicando como ele consegue fazer esse truque, mas, assim, é um ótimo filme, um filme muito bom, e é óbvio também, com a direção de Christian Nolan, não há como ser ruim, né? O filme está disponível na Netflix, então, se vocês puderem assistir, é uma ótima recomendação. Bom, um outro filme, então, para fechar, para fechar? Clube da Luta, Ilha do Medo, Seven, e Grande Truque, e para fechar, um filme muito bom, talvez, não conhecido muito quando ele lançou, mas agora ele recebeu algumas indicações, assim, quando ele saiu, não foi muito reconhecido, mas agora ele voltou, atuou nos tempos atrás, é Amnésia, ou Memento, em inglês. É um filme do Christian Nolan, também, de 2000, e, esse filme, ele tem um toque diferente. Além de ele ter um plot twist, assim, no final, que te deixa sem saber o que aconteceu, ele é contar de uma forma diferente. O filme, mais ou menos, é a história de um policial, de um cara, que ele, a mulher, ele vê a mulher dele sendo assassinada, só que, nesse assassinato, ele perde a memória, ele bate a cabeça, perde a memória, então, a memória dele, ele lembra do passado, só que a memória dele, ele apaga todo dia, então, por exemplo, todo dia de manhã, quando ele acorda, ele esqueceu o que aconteceu, a última memória efetiva que ele tem, é do assassinato da mulher dele, então, ele vai sempre tatuando o corpo, tirando foto das pessoas, e anotando, tudo para fazer lembrá-lo do que aconteceu, no dia anterior, e para ele poder conseguir, ir atrás do assassino da sua mulher, só que a questão principal, é que o filme, além de ele possuir um plot twist muito bom, ele é contar de trás para frente, então, a linha temporal do filme, ela não é assim, a partir do assassinato da mulher, vai seguindo, ele acontece, uma forma muito diferente, então, primeiro, você vai ver o final, para depois ir voltando, e assim, será que esse é o final mesmo? Que ideia, você tem que assistir, para saber se aquele é um plot twist, e você acaba mesmo, se sentindo, no papel do próprio personagem, porque como você não sabe, o que aconteceu, quando você está assistindo o filme de trás, para frente, você fica sempre se surpreendendo, e aprendendo coisas novas, e você tem que lembrar, o que aconteceu, então, você tem que ir vendo, você vai acompanhando com ele as fotos, que ele tirou, as tatuagens dele, que ele faz para lembrar das coisas, então, assim, o filme, ele é muito bom, e é uma ótima recomendação, também, com uma grande, com a grande aderção também, do Chris Nolan. E, então, esses são os cinco filmes, que eu tenho para indicar, sobre o que possuem plot twist, se vocês quiserem, assim, existem muitos outros filmes, com plot twist, esses aqui, foram só alguns, se vocês quiserem, dá até para fazer uma parte 2, daí, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, comenta lá no Instagram, ah, quero uma parte 2, de plot twist, se vocês quiserem, se vocês quiserem, às vezes, por conta, e procurando, os filmes do Christopher, ah, Christopher Nolan, costumam ter bastante plot twist, então, já falei, o grande truque, Amnésia, Amnésia, tem Interstellar, é, que também é um ótimo filme, um ótimo filme, para poder assistir, ah, esqueci de falar, Memento, Amnésia, está disponível na Amazon Prime, então, se vocês quiserem, correm lá para assistir, então, pessoal, são esses os filmes, que eu indiquei, existem muitos outros, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2, se quiserem, podemos fazer um filme, um vídeo, explicando quais são os plot twist, desse filme, e a nossa opinião, sobre o que aconteceu, ou não, no filme, principalmente, com Ilha do Medo, e é isso, então, lembre-se de, compartilhar esse vídeo, nos seguir aqui no YouTube, clicar no sininho, para receber notificação, e também nos seguir lá no Instagram, seguir no meu Instagram também, que é lá no Instagram do TGI, que a gente sempre posta coisas novas, essas coisas, então, é isso, pessoal, até mais, fui!